oi gente começa esse vídeo agradecendo a vocês pela interação pelos comentários pelas dicas no vídeo estou amando a interação de vocês e hoje eu vou eu vou até deixar uns takes aí daqui a pouco da bancada aqui que eu lixei essa madeira a gente vai instalar o cooktop a gente já pregou essa madeira compramos também ó isopor porque eu vou fazer tijolinho aqui na lateral inclusive tem ali ó tá vendo as placas são quatro placas porque eu vou fazer somente nas laterais e eu vou fazer com uma técnica que eu vi tem muita gente usando esse negócio aqui que eu tinha comprado já tem um tempão custou 42,90 chama ferro de solda eu vou fazer com isso aqui vou gravar para vocês espero muito que vocês gostem aí de acompanhar a saga aqui da cozinha porque gente tá demorando mas eu tô tentando fazer assim o melhor possível sabe para a cozinha ficar bonita então gente aqui era um dia antes eu toda cheia de pó de madeira porque eu estava tirando verniz antigo para colocar um novo novo verniz depois de lixar toda a madeira eu vim furando a bancada colocando as buchas né para instalar a madeira na bancada ó como está aqui gente o balcão né que eu falei com vocês que nós vamos instalar o top tá bem vernizadinho ontem lixei tirei verniz velho aí a gente passou mais massa ali nós vamos lixar aqui agora então a parte de dentro vai ser é tintura né nós vamos pintar e por fora vai ser o tijolinho aqui vai ter um papel de parede que eu já estou olhando e deste lado aqui eu vou instalar também hoje as bancadas eu acho que a cozinha hoje as partes das bancadas assim vai ficar quase que pronta aqui também vai ter tijolinho porque o isopor é uma condição bem mais barata eu não vou pintar tá gente tem muita gente comentando sobre pintar é cozinha é meio complicado porque dá muita gordura enfim para lavar essas coisas assim minha avó não quer que pinta então eu vou pôr só o isopor porque o isopor não vai estragar a parede nem nada então por isso que optamos pelo isopor se embora da continuidade na outra bancada aí eu já tinha passado uma ou duas de mão de argamassa né então eu vim lixando e depois passando mais um pouco e 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 logo em seguida vim com as tábuas de pinos para poder instalar então primeiro coloquei ali para medir tudo certinho eu fiz o mesmo processo que as outras furei tanto a madeira quanto né a bancada e colocando bucha eu usei bucha de 10 não mentira usei bucha de 8 e parafuso de 8 depois de ter instalado as tábuas eu vim fazendo um molde dos tijolinhos que eu irei fazer de isopor então eu peguei esse fundo de guarda-roupa que ele é mais macio sabe para poder cortar peguei um pedacinho de de madeira de ripinha e parafusei ali para servir de molde e aí gente essa é a primeira vez que tô fazendo tijolinho assim também com molde ferro de solda então não tem experiência tô mostrando para vocês como eu fiz eu decidi colar a placa com massa corrida porque eu já tinha aqui e eu acho que fixa melhor minha placa tinha caído ali quebrado as pontas que tava pesado de massa corrida então vim só colocando de de novo ali acertando não tem problema não nem aparece eu achei incrível essa ideia de tijolinho porque é algo muito fácil muito acessível de verdade gente é só vocês ir colocando o moldezinho e vindo com o ferro de solda e passando em volta e depois um pouquinho mais para frente aí vocês vão ver o detalhe que eu vou fazer que vai ficar mais com cara ainda de tijolinho e aí e aí e aí e aí depois de ter feito o tijolinho vim fazendo esses detalhes eu dou uma viradinha no ferro de solda e vou fazer nesses arranhadinhos sabe para ficar com cara de realmente tijolinho tem pessoas que passam massa corrida só que gente eu não achei necessário passar massa corrida ali só mesmo para fazer o acabamento e aí e aí e aí essa parte é a parte que eu achei mais demorado que tem que ter um pouco de cuidado e o acabamento tem que ficar bem bonito para não aparecer né que é isopor então eu peguei um pedaço ali de isopor coloquei na frente e vim gente com o ferro de solda dando um acabamento nas laterais para tirar aspecto sabe de isopor fiz o mesmo processo fiz os tijolinhos fiz os arranhadinho eu vim modelando sabe conforme a paredinha como eu faço curso gente eu não consigo finalizar tudo num dia só então no dia seguinte eu continuei fazendo o acabamento ali das partes da frente né então vim fazendo o mesmo processo de colando com massa corrida e dando acabamento né com ferro de solda e aí Tchau, tchau. Enquanto eu tava dando acabamento no tijolinho, meu cunhado veio pintando as partes de dentro. Pro acabamento eu também usei massa corrida, gente. Então, onde que tinha gretinha, eu fui passando massa corrida. Tanto nas laterais, quanto naquelas partes ali, ó. Tá vendo aí onde que eu tô fazendo tijolinho? Nas laterais dela ficou uma gretinha, então eu vim passando também. E nessa hora, vocês podem ver que toda hora fica transitando gente. Toda hora chega alguém pra poder ver, aí começa a conversar comigo, começa a explicar os projetos que eu tô querendo fazer. Enfim, gente, aqui é desse jeito. Gente, já está a noite. Deixa eu ver se o céu ainda tá bonito igual estava. Ah não, já se foi. Mas ainda tá um pouquinho. Olha a vista daqui, que bonito. Mas, vamos lá. Finalizamos aqui a parte da bancada e eu nem acredito, sério. Eu tô só fazendo os acabamentos aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Tô limpando, que eu fiz um acabamento ali. E tá tão lindo, gente. Tá à noite, amanhã de manhã eu acho que eu vou gravar pra vocês verem melhor como que ficou. Aqui vai ter um fechamento, tudo bonitinho, que eu vou fazer mais pra frente. Acho que daqui um mês, que a minha irmã, né, já tá assim, super apertada. Mas deixa eu virar pra cá. Ai, meu Deus, eu tô tão orgulhosa. E aquele buraco ali é por conta que a gente vai encaixar a outra prateleira. Só que estávamos pensando em tampar ele e colocar uma prateleira um pouco mais baixa, pra dar pra colocar a airfryer, o forno dela. Porque não cabe, porque, né, eu expliquei ali a questão de que ficou um pouco alto, já tava embutido. É, tá morto, Moisés? Vencemos, tô aqui falando pra eles que vencemos a primeira parte aqui. Falta fazer só aqui também, tá vendo? Mas o isopor acabou. Inclusive, eu comprei isopor na internet pra poder fazer as paredes todinha. Compramos também... Ai, Jesus, eu já tô me dando até branco já. Um papel adesivo de mármore, pra poder colocar nessa parede aqui, onde que fica as vasilhas e tal. E é isso. Agora resta limpeza, porque é a parte mais grossa, graças a Deus, se foi. E, sério, gente, eu amei essa ideia de jolinha. Agora eu tô limpando aqui, pro Moisés poder limpar, né, a parte dele. Mas deixa eu vir pra cá pra vocês verem. A iluminação aqui não é boa, porque, tipo, só tem uma lâmpada, olha. Eu vou trocar essa lâmpada aqui, ela é mais forte. Você acha que é mais forte? A iluminação aqui não é tão boa, mas olha que lindo que ficou o cookie top ali. Deixa eu terminar de limpar. O botijão tá aqui, porque tem que fazer o buraco ali na pedra, meu tio vai vir fazer. E também tem que fazer o buraco aqui pra tomada, né? Aí eu vou fazer com a serra o copo. E ali embaixo, meu tio, que tem que fazer, porque é uma serra específica. E é isso. Arrasamos. Gente, ele trocou a lâmpada. Vamos ver que comparar se mudou. Mas eu acho que mudou, olha ali, até a bancada. Igual aqueles bobos. Vou parar de ficar olhando pros negócios aqui de tijolinho. Então, gente, vim pra finalizar esse vídeo, porque a minha irmã e meu cunhado cozinharam lá na casa deles pela primeira vez. Usou o cookie top, porque eles não estavam cozinhando, estavam almoçando fora. E eu decidi finalizar aqui em casa mesmo, né? Pra poder não incomodar eles. Agora nós temos que esperar o papel de parede chegar, o isopor, enfim, todos esses detalhes pra continuar mexendo na cozinha. O próximo vídeo provavelmente vai ser da sala. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.